Vamos orar e agradecer o Senhor, amado Deus e eterno Pai, na manhã desse dia mais uma vez, tenho oportunidade de falar contigo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, é quem nos sustenta com vida, que nos dá o ar, que respiramos, avesse o alimento. As Tuas provisões, Senhor, são grandes, são maravilhosas, surpreendentes em nossas vidas e eu Te agradeço. Pai, Te louvo pelo sono, pelo acordar de mais um dia e por tudo que o Senhor tem provido na minha vida e sei que na vida daqueles que Te temem também Tu és o provedor. Deus eterno, eu estou nessa campanha de clamor e súplica por milagres, por mover na Tua mão, Senhor, em favor do Teu Filho. Deus, eu Te agradeço por fazer parte dessa campanha e intercedo, meu Senhor, pela vida do Teu Filho, que está Te agradecendo, porque dia 12 completa mais um ano de vida. E já sendo grata ao Senhor, por todos livramentos, por todas as vitórias, por todas as conquistas e por todas as lutas que o Senhor nos ajuda a vencer. Pai de amor, nessa manhã desse dia, um sábado abençoadíssimo, possamos sentir a Tua mão nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar, Jesus, pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és socorro presente no momento de angústia. Ó grande Deus, nos ajuda, nos ajuda a confiar, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, nos dá, Senhor, cada dia mais. Ah, Senhor, a fé acrescentada, sobremaneira, ver o sobrenatural do Senhor. Deus que fala, Deus que se revela, o Deus que age em nossos favores. Deus, eu Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai provendo na vida deste homem, na área financeira, também na área espiritual, na área sentimental e emocional, em todas as áreas, para glória e para louvor do Seu Santo Nome. Ó Senhor, dá-nos um sábado abençoado, um final de semana protegido debaixo das Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, agradecendo, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Ah, Deus, porque Tu és o que nos surpreende, Tu és o que nos surpreende com as Tuas bênçãos. Deus eterno, Deus de milagre, Deus de maravilha, continue, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, continue, Senhor, com as Tuas mãos provedoras sobre nós. E nós Te louvamos, Senhor, Te agradecendo, ó Deus, pela salvação que desfrutamos, pela verdadeira comunhão contigo, meu Pai. Deus de misericórdia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu Te agradeço. Em o nome de Jesus, fica conosco, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.